Adelino do céu, a praticidade hoje ajuda tanto a gente, imagine, isso aqui é uma área de serviço, já pensou, tudo arrumadinho, tudo organizado e você vem, você puxa aqui, puxou ali, é uma tábua de passar roupa, ai que maravilha, aliás, essa sua camisa bonita aí, foi passada nessa tábua? Não, essa não, na minha casa eu tenho igual a essa, que você viu a praticidade, por isso que eu estou bem passada. Não é fraco não, garoto, ó, você pode vir pra cá, opa, acertei fechado, tá vendo? E ter uma área de serviço como essa aqui, vai mostrando pra gente, pro pessoal aí em casa, ter uma ideia, quanto tá custando uma área de serviço? Do dia que você tá vendo, inclusive com a tábua, sem os elétrons domésticos, 10 parcelas de 160 reais. E vou dar uma dica, tem um planinho aí até 15 vezes, é uma questão de você vir e conversar. É, fazemos aqui qualquer negócio, hoje a Cozinha Inteligente está numa parceria muito forte com a Adelano, você que quer comprar Adelano, não compra em outro lugar ainda não, vem aqui na Cozinha Inteligente, que nós da Cozinha Inteligente, junto com a Adelano, garantimos pra vocês que nós vamos fazer um ótimo negócio aqui na Cozinha Inteligente. Opções, você sabe que tem muitas, aliás, uma dica também, mármore e granito, Cozinhas Inteligentes vai fazer pra você, então une útil ao agradável. É, uma prestação de serviço só na sua casa, como você disse, Jane, aqui nós temos uma marmoraria, a Cozinha Inteligente tem uma marmoraria, então vai desenvolver a pedra de granito, a mesa, a pia, o que você precisar, e uma prestação de serviço só na tua casa. Lembrando que todos os vendedores são projetistas e com isso você só tem a ganhar. Venha fazer um tour, como eu costumo dizer, na Cozinhas Inteligentes, porque você vai com absoluta certeza ter uma cozinha, um amaro pro quarto se quiser, um gabinete pra banheiro, a área de serviço tão bonita, né? A área de serviço, que foi o que nós mostramos, é o que você precisar. Como você disse, Jane, todos os nossos vendedores são projetistas e nós vamos fazer um projeto sem compromisso, com uma grande parceria essa semana na Delano, você, consumidor, não pode perder. De domingo a domingo direto e reto, aqui na Avenida Rebouças 2210, bem em frente à Casa dos Estopados, deixa a loja até às 10 da noite, qual o telefone? Nós temos na Rua Antônio de Barros, 2014, no Tatuapé, Avenida País de Barros, nosso 566, na Moca, Shopping Telerar e Canduva, e a loja que é o Bebezinho na Cozinha Inteligente, no Shopping Ibirapuera, Piso Moema, loja 17. Telefone agora. 30.000, 13,93. Cozinhas Inteligentes. Corre aqui.